A CIDADE NO BRASIL Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa A minha esposa era mãe solteira, ela falou até pela manutenção do casamento Que a realização em grande parte das mulheres é ter filhos E eu fui no hospital central do exército, desfiz a vasectomia Mudou sim, é muito a minha vida, vai chegar na da Laura que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela Que amo E um beijo, como é que fica? Valeu pessoal, um abraço todo mundo aí Dia 7 é 17 Dia 7 é 17 Muda Brasil, muda de verdade